E aí, Zeferinos? Vamos falar de quê? Recebidos, mês de agosto. Recebidos, isso, do mês de agosto. Só vai ter um? Só vai ter um? Ou será que vai ter dois? Não sei. Empresas mandem bastante coisa que aí a gente faz o segundo. Exatamente, pode mandar. Muitos looks, muitas coisas, etc e tal. Se você gosta de saber o que a gente ganhou, novidades, o que esse casal tá recebendo, é só continuar assistindo esse vídeo. Isso aí. Roda a vinheta! Vamos começar por esse daqui, ó. Eu recebi do McDonald's. E a primeira vez que o McDonald's manda, e assim, eu tenho que confessar, que o meu sonho sempre foi receber todos os brindes do McDonald's Feliz. Na verdade, o McDonald's Feliz nem era sempre a minha opção de sanduíche, a que eu mais gostava, mas eu pedi o McDonald's Feliz por causa do brinde. Só pra ganhar o brinde. Eu enchi o saco do meu pai e da minha mãe. Mas eu tinha isso com o Kinder Ovo, mas eu gostava do Kinder Ovo. A partir do dia 27 de julho, a nova campanha do McDonald's Feliz traz 12 incríveis figuras do gatinho mais animado que conquistou milhares de fãs, o Talking Tom. Que é aquele bonequinho que você grava e faz uma vozinha no aplicativo. Ah, eu amo o Talking Tom. E aí o que acontece? Ele vem em várias versões, do clássico ao bacana, feliz, nananã, e eles falam, aí você dá um negócio... Enfim. É muito bichinho. Eu já abri alguns. E assim... São vários. Olha quantos. Tem mais aqui, ó. São muitos. São muitos. E eles agora estão todos falando ao mesmo tempo. Galerinha do McDonald's, muito obrigado. Mandem sempre porque eu amo os brindes do McDonald's Feliz. São muito legais. Eu adoro. Fizeram uma criança feliz. Ai... Então, recebemos. Querida Fran, gostaríamos de se presentear com mais um... De apresentar com mais um lançamento da Rol. Pra manter a sua pele sempre macia e hidratada. Beijos, equipe. A May é um hidratante. Eu adorei a embalagem rosa. E daí quando você abre, vem assim, é um kit com um hidratante, uma loção corporal e um sabonete em barra, assim, ó. E ele é pra pele seca. Nossa pele não é seca, mas assim, pra quem tá buscando sabonete e uma linha pra pele seca, a nossa pele é oleosa, dos dois. Eu acho que você, tipo assim, a gente pode usar em áreas que possam ficar secas, como cotovelos e joelhos. Amei a novidade. Gente, esse recebido está super divertido. Olha isso que a gente recebeu. Uma bolsa do Burger King. Na verdade é um franguinho, olha. É um franguinho. Miga, migo seus loucos. Voltei. Voltei. Vamos ver o que tem aqui dentro. O Burger King mandou isso pra dizer que o Chicken Fries voltou. Nem sabia que ele tinha ido embora. E com uma missão especial, que é encontrar a crush perfeita dele. Isso. E por isso, eles mandaram. Eles mandaram. Uma camiseta. Pros dois, ó. Match e Paquera e Beijo e Chicken Fries. Calma que não acabou. Ainda tem muita coisa. Gente, tem um óculos. É isso mesmo, produção? Um óculos bonito. Gente, tem um franguinho aqui do lado. Ah, mentira. Olha, escrito Chicken Fries e um franguinho. Tô pronta. Gente, é o momento agora de tirar o print. Print Screen, calma aí. Deixa eu ajeitar aqui pra o Print Screen. Mais uma pose. Um beijo. Crush. Muito legal. Muito criativo. Adorei a camiseta, hein. Não, eu amei o óculos. Super divertido. O óculos também é legal, né? Eu amei os óculos incríveis. Muito legal. Amei. E o franguinho do lado é o mais. Tem o franguinho e o Chicken Fries. Gente, que fofo. Não tinha visto que eu mesmo. Galera do Burger King, muito obrigada. Apesar, eu amei. Amei, amei, amei. Valeu. Vamos começar a sessão cheiros maravilhosos. Cheiros. Vocês sabem que a gente ama essa... Aqui dá pra ver. Essa marca Paco Rabanne. Os dois tem um perfume e a gente recebeu a versão nova. A versão nova, que é a versão aqua. Isso. Que é... O vidro é igual. É igual, só que muda a cor. Ele é uma cor mais, assim, tipo, aqua mesmo. E o meu é tipo... O meu dá pra ver aí no vídeo. Ele é tipo o vidro meio focheado, meio... Os dois são jateados. Isso, os dois são jateados. E é muito bom. Vou passar, porque eu amo esse perfume. Mas ele é um pouco mais refrescante, né? Você não achou? Não, muito bom. Esse perfume, quando eu uso... Não esse, né? O tradicional dele. E esse daqui, pelo que eu vi, vai ser a mesma coisa. Sempre quando eu uso, todo mundo pergunta. Qual perfume você tá usando? Qual seu perfume você tá usando? Exato. Eu sempre falo. É aquele do troféu. O troféu do Paco Rabanne. É muito incrível. Às vezes eu esqueço o nome, que é Invictus. E aí, opa, 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 não vou. Não, é incrível. O meu é Olympia Aqua, e daí tem essa embalagem rosê, mas dentro ele é um pouco mais... Tipo Frozen, sabe? Tipo Frozen, incrível. E o meu é Invictus Aqua. Adorei, já vai pra instante. Eu amo, já, total. A gente ama esse perfume. O outro é esse 212 Vipman Wild Party. Isso, é uma edição limitada. Caraca. Olha que lindo. Parece meio... Meio escama de peixe, gente. Escama de peixe. Maravilhoso. Consegue ver aí, né, no brilho. O meu é tipo... Eu amei. Muito bom. Cheiro de um cara, de uma pessoa que não tem só 37 mil inscritos no YouTube. O cheiro desse perfume é quem tem mais de um milhão. Gente, eu amei esse daqui. Tem um fundo... Olha o cheiro. Vê se não é um cara que é milionário. Não, a gente é muito arriscado. Milionário no YouTube. Muito arriscado. Esse perfume é de quem é rico no YouTube. Gente, gente, esse aqui tem um fundo. Também. Mulher rica. Mulher rica. Combina comigo, não combina? Combina. Eu sou muito rica, gente. Eu sou rica. Eu sou rica. Eu vou guardar pra nossa festa de um milhão. De um milhão. Isso. Vou guardar. Quando tiver festa de um milhão, usa esse perfume. Então, galera da Carolina Herrera e Paco Rabanne, que foram os perfumes... Que nós recebemos. Que foram os perfumes nesse mês. Um beijo pra vocês. Um beijo. A gente ama, ama, ama. Ah, e o preço desse, ele custa 399 reais. Tanto masculino quanto feminino. Tá bom? E vale a pena, hein? Cheiro muito bom. É meio selvagem. Dutado floral. Floral, um coquetel dourado de ingredientes pra uma mulher selvagem, urbana, impulsiva, charmosa e expressiva. Expressivo eu sou mesmo. Faz caras e bocas. Amei, amei. Incrível. Beijo, pessoal da Food também. Beijo, beijo. Vou te falar que quando eu recebi o e-mail da assessoria pedindo o endereço, a primeira coisa que eu falei, eu falei assim, uai, que coincidência, é o café que a gente toma, porque assim, a gente tem uma cafeteira na Expresso, que a gente toma os cafés em cápsula. Sim. Só que no dia a dia a gente também tem uma cafeteira que é uma cafeteira velha, velha. Muito antiga. Quantos anos tem aquela cafeteira? Uns, mínimo sete. Uns sete anos. E aquela cafeteira que vocês devem ter visto já, que vende em vários magazines grandes, que custa 39, 40 reais, aquelas pretinhas, bonitinhas, e que o café é muito bom, que tem aquele filtro. Enfim, não sei por que eu tô falando isso, mas tô falando, e o café que a gente toma naquela cafeteira é Melita. Isso. E aí quando a Melita mandou o e-mail pedindo o nosso endereço... Gente, olha primeiro de tudo essa caixa. Olha a caixa que linda. É linda. Parece até de Natal, né? Parece, eu, exatamente, eu pensei nisso. E aí, quando você abre a caixa, olha o que tem dentro. Olha que bonito. São os caputinos todos. Todos, né? Aqui tem o quê? Uma xícara? Uma xícara, vou mostrar. Tem esse negócio que eu acho o máximo pra você colocar no caputino quando faz o leite ou quando tem, como é o nome de whipped cream? Chantilly. Você botar o quê? O açúcar. Botar açúcar com canela em cima. Olha a xícara. Linda a xícara. Vem uma xícara. Um bigodinho. E aí vem os sabores. Vem caputino tradicional, café com leite, caraca. Esse eu quero experimentar. Vem o... Eu experimentei o light. Caputino light. Eu já experimentei esse. E aí, o que você achou? Eu gostei. Gostou, é bom? Eu gostei, mas eu ainda acho que eu prefiro o tradicional. E o light. Gente, caputino tem que ser tradicional. Tem que ser gordo. Verdade. E caputino chocolate. Então, tem esses sabores que eu não sabia que tinha. Caputino light, chocolate, café com leite. E nem café com leite eu sabia que tinha. E tradicional. Eu acho que eu vou amar o café com leite também. Então, Melita. Amei. A gente vai experimentar e vocês podem mandar sempre. Sempre. Podem mandar o café também, porque é o café que a gente toma aqui em casa. Isso. Tá bom? Vamos mandar. Então, é isso. Quem gosta de caputino e já experimentou o café caputino da Melita, comenta aí no vídeo. Isso. E adorei isso daqui mesmo. Muito legal, né? Para a gente jogar no café. Uma graça. Gente, recebemos um produto que vai mudar a sua vida. É verdade. Esse daí se chama Hair Touch Up. É um corretivo instantâneo e profissional de raízes. O primeiro corretivo instantâneo e profissional de raízes. É para você corrigir a sua raiz. Sabe quando você está sem tempo de ir no salão e aí te chamam justamente naquele dia que você ia fazer o cabelo. Te chamam para uma festa. E aí você está com aquela coisa ali, o cabelo branco. Então, ele serve para quem tem cabelo branco ou então raiz aparente. Cabelo branco, raiz aparente. E aí você pega isso daqui, ó. Tem o bico, o aplicador. Vou te falar que eu já testei, né? Sério? Testei e funciona muito bem. Sério? É muito legal. Muito bacana. Olha como ele é bandido. Eu testei lá para ver se... Mas é muito bandido, nem esperou. Testei aqui do lado. Tinha uns cabelos brancos aqui. Aí eu dei uma coisa na minha cara assim. Fiquei com a mochicha preta. Ficou igual o escombros. Mas não gruda na pele. Isso que eu achei legal. Só grudou no cabelo. Eu testei. Olha, que legal. E a L'Oreal mandou para dizer dessa novidade. Que agora tem esse hair, touch up. E de várias cores, né? Sim, tem quatro nuances. Preto, marrom, marrom claro e loiro escuro. Tá vendo só? Quem assiste o vídeo sabe dessas novidades. Exatamente. Sucesso com o produto. Eu quero testar, mas eu amei. Você não tem cabelo branco. Mas eu tenho raiz aparente. Então teste a raiz, de boa. Adorei a novidade. Recebemos também da Coca-Cola. Gente, só marca uma cana esse mês. É, muito legal. Gente, eu tô apaixonada pelo meu chinelo da Coca-Cola. Vocês não têm ideia. Aqui, ó, tem simplesmente uma latinha de Coca-Cola com óculos e fone de ouvido. E foi muito legal que foi um evento que a gente foi convidada pela Camila Continho pra gente debater se era legal ser prata, se era legal ser dourado, se era legal ter tipo o óculos preto ou se o óculos era pra ser dourado. Então a gente ajudou meio que a responder algumas perguntas e tal pra ajudar a desenvolver esse charm aqui que vem nas sandálias da Coca-Cola. E fora isso, a gente recebeu os pins da coleção da Camila Continho pra Coca-Cola da Copa. Isso, que são um colete, depois a gente vai mostrar pertinho, um colete com vários pins no colete, uma mochila cheio de pins na mochila, um tênis tipo modelo all-star com três corações, e uma câmera fotográfica com... Os tickets, né? Com tickets, mas assim, tem paz e amor e tal. É, muito legal. Enfim, muito legal. E a gente adorou essa ação. Muito obrigado, Coca-Cola. A gente vai usar bastante. Com certeza. E esse pin vai ficar marcado aí, essas Olimpíadas, no Rio de Janeiro. Tá bom? Eu vou usar. Eu vou usar. Amei. Beijo. Beijo, beijo. Então, recebemos uma cartinha. Olá, você foi um dos escolhidos para receber um pedacinho da minha coleção Estilo Bifásico em parceria com a Loja. Estou muito feliz com mais essa conquista do blog. E claro que você não poderia ficar de fora dessa, né? Uhul! Coleção do Lucy Peloli para a Loja. Loja. Difícil falar esse nome, mas é L-O-L-J-A. Arroba use L-O-L-J-A. E a hashtag é camiseta, é beijo, estilo bifásico. E o Lu criou duas estampas que tanto faz para homem, para mulher, para quem quiser usar. E são muito divertidas. Olha só. A primeira. Eu amei o modelo. Gente, é muito a cara dele. E está escrito, let's have a drink. E aí, unicórnio. Unicórnio? Unicórnio. É um unicórnio. É um unicórnio bebendo um drink, né? Bem a cara dele. Colorido. Lu baladeiro. Lu baladeiro. Muito maneiro. Temos que fazer o look do dia com a camisa do Lu gravar vídeo. E a outra não poderia deixar de ter o quê? Caveira. E é uma caveira toda estilizada, ó. Gente, adorei. Uma caveira mexicana, bonita. É. Dare to be who you are. Não, e achei a malha boa. Eu adorei. Eu adorei que ao mesmo tempo que uma caveira é uma coisa mais básica, assim, né? Só que não. Tem uma coroa. Cara, adorei. E olha que máximo. Além disso, ele mandou pra gente a estampa do unicórnio. Unicórnio. O nome dele, agora ele tem nome. É unicórnio. Unicórnio. Ele mandou essa estampa em quadrinho que a gente pode botar aqui, ó. Na parede. Ai, muito fofo, né? Vamos escolher um lugar aqui, ó. Vamos deixar aqui. Eu amei. Já vamos tirar esse aqui e vamos botar aqui durante o vídeo todo. Já tem um lugarzinho. O bom disso é que a gente vai mudando. Opa, aí. Foi, ficou ali. Vai ficar ali o vídeo todo. O quadro da coleção do Lu. E Lu, muito sucesso pra você. A gente super torce e acha o máximo, assim, essas coleções que o Lu faz. Mas a Fran tá com saudade, né? Eu encontrei o Lu na festa da Fabi. Você me abandonou. Em breve ele tá aqui no Rio fazendo balada, querendo ir pra festa. Me atormentando. E os dois, assim, ó. Me atormentando a vida. Quase um matando o outro. Beijos. Se amam e se odeiam ao mesmo tempo. Parece ser irmãos. Parece ser irmãos, né? Beijos, Lu. Vem para o Rio. E sucesso com as camisetas. Aguarda aí que a gente vai usar. Look do dia. Hashtag look do capitão. Look da Fran. Isso. Com coleção camiseta é B. Isso mesmo. E sabe o que é isso? O café tá tomando antes. Tô muito acelerada. Muito. Mas vamos pro próximo. Vamos. Gente, eu tô... Eu não sei se vocês viram no snap, mas um dia desse a gente foi numa feirinha. Ah, isso é legal. E eu ganhei uma pantacor da Regiane. A Regiane vende roupas... Que por sinal, vocês têm que anotar o WhatsApp dela. Que a gente vai dar o WhatsApp dela aqui no vídeo. Olha isso. Essa pantacor, gente. Ela é simplesmente sinistra. E sabe qual o valor dessa pantacor? Cem reais. Morri. Juro. Sério? Eu falei pra ela que tava meio barato. Não, eu sempre... Espero que ela não tenha aumentado, gente. Porque eu achei barato. Ela vende pro Brasil inteiro. É só mandar o WhatsApp pra ela. Qual é o WhatsApp? Pega ali pra gente falar. Regiane, Regiane. Vamos botar o WhatsApp da Regiane na boca do povo. Quem gostou da pantacor jeans, manda o WhatsApp e fala... Regiane, vi a pantacor da Fran. Tem meu tamanho. Você manda pra tal lugar? Ela manda. É. 21-98-11-9-7-4-6-5. Então tá aí. Tá anotado. Anotem e mandem quem gostou. Anotem e mandem porque ela vai mandar pra vocês. Eu amei. Uhul. Amei, Regiane. Você arrasa. Beijos, beijos. Beijo. Gente, olha que coisa mais incrível isso que eu recebi da Nina Secrets. Nina, amei e estou louca pra gostar. Nina é muito chique, né? Nina tem linha agora de tudo, né? Muito. Ainda não testei, mas eu tô querendo fazer um vídeo ou um post. Uma resenha, né? Alguma coisa. Então eu quero testar com calma. São toalhas removedoras de maquiagem. Agora depois do vídeo você vai poder testar, porque a Fran a gente tava aguardando, né? Pra mostrar no vídeo. Sim. A maquiagem que você tá hoje, você pode molhar isso. Mas eu quero fazer um vídeo, eu não vou fazer sem fazer vídeo. Eu quero fazer o teste no vídeo. São toalhas removedoras de maquiagem e elas, inclusive a prova d'água é só molhar e remover e pode lavar e continuar removendo maquiagem. Isso não precisa passar nada na toalha. É só uma água morna, você bota ela na água morna, tira o excesso e passa e acabou. Isso. E daí fica linda. E pra você comprar, você pode comprar onde, Fran? Na ninasecretstore.com.br ou com uma revendedora GQT. GQT. Isso, GQT. Amei. E ó, vem três toalhinhas. E pelo que eu soube, o preço é mais barato do que aquela famosa lá, não sei o que, o Razor, não sei o que. Alguma coisa assim. Nina. Compre na ninasecretstore, gente. Isso. E Fran, tem que testar. Atrapalhou meu cabelo aqui, vou testar, vou testar, com certeza. Gente, posso falar mais um pouco de roupa? Pode. Também nessa mesma feirinha que eu fui, olha essa colinha aqui, eu adorei o nome, Guapa. É uma, tem site, guapa.com.br. Olha isso, esse negócio de recebidos, às vezes é uma coisa muito engraçada, porque você guarda o negócio, você esquece que você tem. Olha que coisa mais maravilhosa, ajuda aí. Coisa mais maravilhosa, é um conjuntinho de uma panta curva, fônica, desse tecido lindo, que parece quase uma saia, e a regatinha, e eu posso usar tanto junto quanto separado. Gente, não é maravilhoso isso? Eu achei incrível esse tecido, essa estampa étnica maravilhosa. Gente, muito incrível. Eu amei. Vale super a pena vocês entrarem no site delas. E o site é qual? Guapa.com.br. Guapa com dois P's. Compre já. Eu amei, amei muito. Muito legal. Bonito. E não, quando você experimentou essa cor, realçou você. Sim, ai, obrigada, amor. Ficou lindo. Outra coisa que a gente ama receber são os produtos da Lush. Pra quem não conhece, a Lush, cara, é uma loja linda, cheirosa, e que dá vontade de você querer tudo. Sim. E tudo é maravilhoso. A linha, como eles se posicionam no mercado, a maneira como eles fazem os produtos, são todos fresquinhos, eles colocam o nome de quem faz o produto, e a gente, quando a gente foi pra São Paulo aquela vez, a gente foi na loja, e amou, eles têm um spa também. É incrível. É incrível. Eles mandaram... Tem esfoliantes labiais, gente, coisas muito lindas. A linha deles é muito grande. Máscaras, é maravilhoso. E ai o que acontece, eles fizeram uns produtos exclusivos pro Dia dos Pais, que já passou, e ai o que acontece, ó, eles não fazem teste em animais, e ai eles mandaram um... Olha como que é o shampoo deles, vou abrir aqui, só pra vocês terem uma ideia. Eles tem um shampoo em barra, eles são muito doidos. Ai, será que eu posso usar esse esfoliante facial, mesmo sendo mulher? Olha o shampoo. Olha o shampoo, Fred. É, em barra, gente, é incrível. Olha o cheiro. Hum, bom. Meio de limpeza, né? Meio zen, o cheiro meio zen. É, achei zen. Eles também mandaram esse Smuggler Soul, é um esfoliante facial, e também um creme multifunção, disfarce-se do evocativo e calmante sândalo. Eu posso usar isso, será, ou é só uma linha masculina? Tô na dúvida. Cara, olha isso que maneiro, é um sabonete escrito Daddy. O que? Thanks Daddy. Aí tá escrito Daddy. Olha isso que lindo. Ai, adorei esse. Muito lindo, olha só a cor que é, e tá escrito Thanks Daddy. E tem mais alguma coisa aqui, isso daqui joga na banheira. Isso daqui é aquele, é um tal de, de, é tipo esses negócios pra quem tem banheira em casa. Você joga isso na banheira. Ah, sei. E aí sai coisas. Deve sair a palavra Daddy, deve sair alguma coisa daqui. Sei. Olha o cheiro. Não, maravilhoso. Esse é o mais cheiroso. Precisamos de uma banheira? Sim, precisamos. Cara, tudo da linha da Lush é maravilhoso. Amei, amei. Muito obrigado, Lush. Muito obrigado mesmo. Um beijo pra vocês. Beijos. Amamos. Incrível, obrigado pelo carinho. E olha a, 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 que lindo que é o trabalho deles, ó. É o máximo. As fotos são lindas. E nós também recebemos da Mary Kay essa caixa. Olha que caixa mais fofa, gente. Linda a caixa. Você vai usar pra alguma coisa, né? Pô, com certeza. E aqui na frente tá escrito Authentic Hero. E quando eu recebi, eu fiquei na dúvida, eu, 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 logo achei que fosse pra mim, né? Só que depois eu li, eu fui ver que não era. Então, é uma caixinha que tem um perfume que é muito gostoso, porque eu já experimentei, já abri. Esse é um perfume, e a caixa, é linda, a embalagem do perfume mesmo, é linda. Olha, olha, é essa também, mas olha a embalagem que máximo. Bem escandinavo esse, né? Parece um tipo concreto com madeira. Parece um concreto com madeira. E é um perfume da Mary Kay, masculino, que se chama Authentic Hero e ele amadeirado. Amadeirado, até, como eles botaram a logo da Mary Kay. Isso, é uma fragrância especial e cativante para o seu herói de verdade. É muito bom, é super amadeirado. É muito, muito, muito bom. E agora eu vou ficar com a boca suja de batom. Não vai não, porque esse daqui é... Ah, não, é Bruno Tavares. Bruno Tavares, é líquido. É mate. É maçã do amor, se vocês querem saber. Olha o mate, olha o mate. Adorei, Mary Kay, muito obrigado. Vou mostrar para vocês um outro item que eu ganhei na mesma feirinha, que é da ETW, arroba ETW. Bijuna. Bijus, isso. É esse brinco aqui, aqui ó, que é uma bolinha com abacaxi branco, tipo de uma resina. Gente, é muito incrível, ela tem brincos. Ela faz uma curadoria de brincos variados. Não são réplicas. Réplicas. Ela vende, assim, vários fornecedores bacanas, assim, tipo o local... Tipo o desse fornecedor que eu estou usando, que é a Brir. A Brir. Ela vende vários... Localware. Vários designs. Ela é uma multimarca... De brincos. De brincos. Não, de acessórios. Porque tem outras coisas também, tem uns colares diferentes. É muito legal. E agora está vendendo também os brincos dela de resina no site da Carol Ribeiro. Sim. Então, se você aproveita... Hoje a gente está sem pulseira. Ah, falar nisso, esses também são meus recebidos da Carol Ribeiro. É porque eu não tirei do braço desde que eu ganhei. Olha, são duas pulseirinhas. Que lindas. Que eu não tiro, gente. Então, se você gostou da pulseirinha, já entra lá, já pesquisa o brinco. É carolribeiro. Acessórios.com.br Beijo. Beijo. Outra coisa que a gente recebeu esse mês, e eu achei muito doido, eu mostrei no Snapchat. Pra quem não segue a gente, segue lá, porque é divertido e vocês acompanham um pouco do backstage, um pouco das novidades. Eu recebi essa caixa da Skoll, escrito Delegação Skoll, e dentro uma cartinha dizendo que eu tinha sido convocado. E aí, a princípio, ó, prepare-se, você foi convocado. Eu não entendi nada. Eu falei, eu sou convocado pra quê? Pra lutar e uma jaqueta só. E aí, enfim. Ó, essa jaqueta bonitona, que eu já usei, muito legal. Eu achei ela super maneira. Ó, é roxo aqui, com a lua da Skoll. E super legal. E assim, quando eu recebi, eu falei, gente, a pessoa é doida. Porque o Rio de Janeiro é muito quente, e eu não vou usar nunca. Ainda mais eu, que sinto muito calor. Só que aí, o que acontece? Era uma ação conjunta. Eles levaram a gente pra assistir um jogo. E aí, tem um vlog disso, que eu vou deixar aqui linkado. Quem não assistiu a nossa ida pras Olimpíadas, aconteceu um monte de coisa engraçada. Mas, foi muito legal, porque eles deram pra gente o ingresso pra hospitalidade, que é um espaço super mega exclusivo, com comida, bebida, tudo liberado. E, nesse dia, choveu e fez frio. Gente, o dia estava a coisa... Tipo, parecia que a gente estava no polar, no ar. E aí, foi perfeito, porque eu usei isso, fiquei quentinho e adorei. E ela é muito estilosa, né? E adorei. E a Skoll dominou, assim, também, as Olimpíadas. Várias festas, casas, arenas. Enfim, vocês sabem, Skoll, a gente adora vocês, adora muito e muito obrigado por tudo. Obrigada pelo convite. Bom, agora eu vou falar de acessórios da Hakabiju. Moça, me ajuda. Ajuda, porque tem pra mim também. Tem coisa pra você também, me ajuda. Ajuda. Então, tem um bilhetinho, muito fofo, escrito assim, Fran e Paulo. Espero que gostem e usem muitos acessórios novos da Hakabiju, com carinho, Carol Pavanelli. E aí, ela mandou uns itens pra mim e para o capitão. Olha que legal, ó. Tem uma pulseira de âncora no meu kit. Tem uma pulseira. Tem um brinco de boca. Lindo. Lindo. Tem uma outra pulseira de âncora, só que é diferente. Não, acho que é uma pra cada. Acho que essa aqui é a sua, ó. Ó, ela mandou uma pra mim e uma pra você. Ai, que fofa. Ó, pra gente sair junto, ó. É uma âncora grande e uma âncora do kit petit. Ai, eu amei, amei. Mandou um brinco de abacaxi preto. Amei. Mais uma pra sua coleção, né? Sim. Daqui a pouco, se vocês quiserem, Fran podia gravar um vídeo. Todos os brincos de abacaxi que ela tem. Ai, que horror. E aí, ó, tem esse mix aqui que eu achei muito legal, ó, de pulseiras. Olha que maneiro. Sim, muito. São vários pulseiras, só que prende de um só. Tem âncora, tem timão. É timão, né? Como é que chama? Timão, isso eu sei que ela escreveu muitas pulseiras novas para o rei. Para o rei ou o capitão do pulseirismo masculino. Ó, tem essa aqui também, amor. E tem outra âncora. Outra âncora, olha só. Ah, ela colocou assim, ó. Vi que você já tem abacaxi coloridos. Então, que tal esse pretinho nada básico? Achei muito legal. Cara, adorei. E criativo, como ela escreveu. E como que é o Instagram? Cada brinco tinha um bilhetinho. Fran, eu consegui o brinco de boca para você. Espero que use muito. Fofo. Esse brinco de boca é muito legal. É porque eu queria muito esse brinco aqui. Eu adorei. E aí o Instagram é racabijux.com.br Isso. Muito obrigado, amamos, viu? Amém, Carol. Muito sucesso para você. Muito obrigada pelo carinho. E por ter pensado com detalhes. Então, para terminar, a gente recebeu uma caixa. E vou te falar que lindo. Da Lima Store. Olha que fofa a caixa. Já a caixa é linda, né? Já a caixa é linda. Ela é pintada à mão, né? Você percebeu? Ah, é agora que eu percebi. Porque tem uma coisinha aqui. É tudo pintado à mão. E assim, é muito legal quando uma marca, independente de ser grande ou pequena, se preocupa tanto com os detalhes para mandar para alguém que ela admira. É muito legal. E a gente queria já de antemói agradecer o carinho. Porque a gente ficou assim, caraca, não estou acreditando. Bolei. E em primeiro lugar, ó, aqui está até com o durex, porque a gente colocou na nossa parede para enfeitar. Porque a gente adorou essa gravura do abacaxi. E a carta que ela mandou, olha isso, é atrás desse abacaxi. Maravilhosa. E aí, é uma carta linda que a gente leu. Ela dividiu, ela botou, tipo, para a musa da Fran, isso. Para o muso Paulo, isso. E aí, o que acontece? Ela mandou um pouco do trabalho dela, de acessórios. E a gente vai mostrar para vocês. Bom, esse daqui já está aberto porque eu já usei. Porque chegou e eu já saí usando. É lindo. É um brinco incrível. E assim, eles são de resina super leves, incríveis. Eu adorei, mesmo. Gente, é muito brinco. Esse daqui, que tem uns triângulos. Tem esse daqui de abacaxi. Branco, né? Branco. Engraçado que ninguém manda o que ela já tem. Não, eu amo. Tem esse, tem uma conchinha. Olha esse que lindo. É amarelo com um marronzinho aqui. E umas correntes. Muito legal. Esse é muito incrível. Eu amei. Ah, e também tem esse daqui, que é um colar de abacaxis. São vários abacaxisinhos. E atrás ele tem um feixe. Então, tipo, se você usar uma blusa mais aberta atrás, ele aparece um abacaxisinho aqui. Gente, olha isso daqui. São vários abacaxisinhos. A coisa mais fofa do mundo. E olha isso que legal também. Mandaram pra mim. Mandaram essa pulseira de couro com esse tipo um 3C de aço. Aqui, ó. Esse detalhe em 3C. Super legal. Esse daqui, emborrachado, um couro com chifre, sei lá. É, parece um chifre. Adorei também. E olha essas outras. E são pulseiras com cara meio de joia, sabe? É. Tipo, não parece... Tipo, couro com metal, mas assim... Cara, muito legal o trabalho deles. O legal é que o fecho dessas aqui é diferente, né? Não, adorei. Muito legal. Ó, essa aqui é ganchinho. A outra é de imã. Essa daqui é de imã. É um imã meio com proteção. É. Enfim, se você tá buscando pulseiras de couro e... Porque tem gente, às vezes, que não gosta de bolinha, de chambalho e tal. Enfim, a Lima Store é uma ótima opção. E aí a Tati, a Tati Lima é dona... Por isso que o nome da marca é Lima Store. Porque é o sobrenome dela. A Tati Lima, o noivo dela é artista gráfico e ele trabalha na computação gráfica no Projac, assim, acho que na equipe do Hans Donner. Olha que chique. E aí ele mandou um desenho. Mostra esse. Ele mandou um desenho feito de carvão vegetal com raspas de nanquim sólido e lápis de grafite pra dar um toque de realismo. Gente, eu achei muito... Muito parecido com a gente. Não, muito igual. Muito igual. Muito bacana. E aí... E aí foi finalizado por vermelho. Eu amei que eu tô super cabeluda. Ganhou 20 mil pontos só por isso. E a outra, ele fez uma brincadeira de uma foto digital nossa com essas caras que eu achei muito pop art. Olha só. Achei o máximo, cara. Muito legal. A gente vai arranjar um cantinho aqui pra botar. E o nome dele é Rafael de Souza. Ele é designer gráfico, artista 3D, pós-produtor. Rafael de Souza. É só perguntar lá na Lima Store que ela passa o contato do noivo dela. Ou pergunta aqui nos comentários também. É. Muito legal. Amém. Adorei. Adorei, adorei, adorei. Então, com esse carinho todo de todas as marcas que disponibilizam o tempo e embrulham e mandam cartinhas e a gente fica louco, apaixonado. Que fazem um laço perfeito, que fazem uma cartinha escrita à mão. Enfim. É por isso que a gente se despede e agradece. E é por isso que a gente... Cansado. Assim, hoje a gente trabalhou a beça pra acordar cedo. A gente não tem como parar aqui e não gravar. Porque assim, é tanto carinho que eu acho que supre todo o cansaço. E é a forma da gente agradecer a vocês por acompanharem, por mandarem mimos e presentes pra gente. A gente ama, obrigada. Muito obrigado. Beijos. E é isso, até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo vídeo. E o povo. A dança. Siga a gente em todas as redes sociais. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Comentem qual foi o item que vocês gostaram. Ó, nesse inscrito aqui, ó. Clique aqui pra se inscrever. Dê seu like. Clique aqui que já abre direto pra você se inscrever. Não deixa de ser preguiçoso. Se inscreve. Curte a gente. Que a gente tá feliz. Que a gente tá animado. Vamos lá, gente. Ajuda a gente. Ajuda aí. Ajuda, ajuda, ajuda. Beijos. Beijo. E agora a gente faz o que? E agora a gente faz o que?